E aí, tudo bem amor? Como você tá? Tá, tá, tá Tu terminou comigo e agora quer voltar Todo mundo já sabe que coisa é mais gostoso Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo Tu já ficou uma vez e quer ficar o tempo todo Batei uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro quando você vacilou Tô sabendo um antídoto pra esquecer Ligar dos CDs Joga sim, mulher, joga, 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 vai, vai Ah, tô tomando a minha piroga Se fizer gostoso tem abalo de volta Ah, esse abalo é foda Ei, porra É o abalo, daquele jeito Tá ligado, né? Vai, 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 vai Ih, tá faltando alguma coisa, porra MK tá pesado, vai, vai Vou ligar pra pouca transa, tô ligar pra pouca transa E aí, porra Meu moleque me deixou E agora? Vai, tô esperando E aí, tudo bem amor? Como você tá? Tá, tá, tá Tu terminou comigo e agora quer voltar Todo mundo já sabe que com o ex é mais gostoso Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo Tu já ficou uma vez e quer ficar o tempo todo Até uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro quando você vacilou Tô sabendo o antídoto pra esquecer Aê! Joga sim, mulher, joga, 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 joga Vai, 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 joga, 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 joga Ah, tu tomou na minha peroga Se fizer gostoso, tem abalo de volta Ah, esse abalo é foda É o abalo, daquele jeito, tá ligado, não é, vai, 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 vai Ih, tá faltando alguma coisa, pô MC tá pesado, vai, vai, vou ligar pra boca atrasa, vou ligar pra boca atrasa E aí, porra, minha mulher me deixou E agora? Vai, tô esperando Tchau, 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 tchau